O narizinho parou de sangrar. Vamos ver até quando. Se começar a sangrar, vai tomar um burro na boca. Começa a sangrar a boca também, desmaia. Fala, galera! Estamos de volta a mais um vídeo de Super. Moisés, vem, Papacete. Moisés, vem aqui. Cadê seu capacete? Cadê seu capacete? É todo mundo que é o capacete. Vai pegar o capacete. Moisés, vai pegar a capacete. É Moisés, né? Moisés não consegue. Não consegue. Moisés não consegue. Moisés. Ponto o champião direito, Moisés. Cueca sem dor, velho. Cueca sem dor, falou. Sente o cheiro do Ceará, mano. Não foi, velho. Quer dizer que o Ceará é de merda. Ele tá falando. Vai, vai, vai. Chega aqui. Fica sem camisa, mano. Olha que essa ch... Mole, primeiro vem comigo, vem em casa. Ele arranha a camisa e dá a resposta sangrar. E olha a tetinha dele. Pega lá. Acaba um salaminho, ó. Bota a teta lá pra ele. Vamos a teta. Tem que cantar alguém aí em São Paulo. Tem que cantar assim. Vai. Tá pegando a menininha lá, né? Cueca, a priminha lá. Qual a chama? Será que não tá de sua casa? Será que vai conseguir comer? Será que eu vou conseguir comer? Será que é só imaginação? Será que essas tetas no copinho? Com esta, filha da puta, ô. Ligada pra quê? Já sei o que é ver. Com esta, vai. E vamos se fuder. Vai, vamos. Galera, vamos escolher a fase aqui da galera aqui no... Só um que eu consigo ganhar. 52% de êxito. Então é fácil, é fácil. Vamos tentar então. Começo eu ou quero começar? Vai, vai começar, vai começar. Então vamos lá. Bem-vindo ao segundo ou terceiro. É do Davi. David. Davi. Se o Davi consultava na escola, ele é viável. Cara, vai chegar até ali embaixo pra dar um pulo, filha da puta. Isso que ela criou. Quando morrer vai ter que... Quando morrer tem que voltar tudo. Puta que... Passa de primeira, pelo amor de Deus. Não tem um elevador nessa escadaria, velho? Já parece aquele jogo da Atari, né, velho? Do... Do policialzinho. Do policial e do... Que é story capers. Cara, olha que bosta. Vai chegar lá embaixo e vai morrer na primeira. Vai ter que fazer isso tudo de novo. Nem fodendo. Ô imbecilse, Davi. David. Davi. Você tem uma chance pra honrar o nome do canal. Se não... Aí a gente não vai botar não, isso aí. Você tem uma chance. Não vai morrer, vai direito. Use bem sua chance. Ui, que fase chata, mano. As plantas aparecerem. Tem que ir pra ir pra quê? Errou! Ah, pipidão. Vai dar, mano. A gente ficou querendo uma chance. Eu tenho uma chance. Você vai pro outro, né? É uma chance cada um puta fase chata. Vai. Nossa, que difícil essa parte, Davi. David. Davi. A gente tá na peruca do Ricardo pra ele enquanto o Ricardo tá aqui, né? Por quê? Eu não aceito o capacete. Por que você quer mudar? Eu quero tirar o capacete. Vocês aprendem como é ruim ficar de capacete. Eles tão sentindo na pele como esquenta a cabeça do meu capacete. Não é esquenta. É o fedor que vai vindo quando eu cheio. O fedor é dele, cara. Então ele tá acostumado. Minha cabeça vai falosar o... O teu nariz saiu. Galera! O nariz do pai que tá saindo. Galera, vai aí. A cabeça tão grande se espremeu. Tá saindo grande o nariz. A cabeça tão grande se vai botar pressão no Rodrigo de uma maneira que ele vai conseguir passar dessa fase. Ou sim, ou sim. Presta atenção. Ah, a mão vai começar a me irritar. Esse é o círculo de fogo do Rodrigo. Ele pegou no lixão. Ele pegou no lixão esse boneco. Ele pegou no lixão esse boneco. Então é o seguinte. O boneco tá aqui na minha mão. Se o Rodrigo não conseguir passar, eu vou abrir a mão. E se o boneco cair, ele vai quebrar os dentes. Então ele vai rodar a filha pra todo mundo, né? O boneco tem dentes? Não, esse tio é de pôr também. Ué, cara. O cheiro do céu é diferente. Você morreu aqui, hein? Ué, tem cuidado. Pula, pula, pula. Ai, corre, corre, corre. Cuidado, vai com a cara. Corre direto, corre direto. Sem parar, sem parar, sem parar. Não, não, não. Corre, corre isso. Corre, mano, ele tá dando brilhinho. Cuidado, sobe. Ai, ai, ai. As caras fazem uma fase chata de propósito, hein, velho. Aaaaaaaaah. Não tem que ir embora, velho. Pega, mata um e mata um. Mata um e empurra pras outras, vai. É, dá, dá, dá. Isso. Vai, vai, corre, 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 corre. A gente mata um exigrão. Passou animal Eu fui comigo Aeeeeee Não sei o tatuagem Viu? Parece um do Mágico de Ois, velho É! Da tua mãe linda Aquela velha nata Não é, mãe fala que o dão não Vamos fechar, fecha o outro vai Vai Cueca Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu tenho até seis Casto Mad 8% de chão Vamos ver a porcentagem Ah, Viche Cueca é todo o seu Vai Casto Madness Meu Deus Vai subir essa porra nessa lava É do terror O negócio tá vermelho, macho E daí? Acho que é mais complicado. Nossa, já falei. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ele vai falar e... Eu acho que eu pulo aqui no... do busão, ó. Pulo pra cá. Eita porra, caralho. Essa é difícil. Mas tava de capacete, tava de capacete. Essa vai repetir você. Essa é a capacete pra homenagear a gente. É, vai. Essa aí é? Ué, essa é embaçada, hein. 8% de êxito é... é tenso. É a fase. É bom, gente. Segue o capacete. Pera aí, viado. Dá o capacete aqui. Nossa, para. É a fase de uma Super Mario World gráfica. Ah... Aí, ele tomou. É, você não pegou o capacete que ela hoje te protegeu? Aí, você. Ah, protege, mas ao mesmo tempo toma. Estranho. Aí, mano, pegou. Não consegue, né? Que vale, sacando. Vai ser embaçada, hein, mano. Ó, o negócio é o seguinte. O capacete é bom, mano. Ele arranca a tua vida. Não dá pra entender. Não, se pegar no canto certo... Olha, ele... ele joga na porreta. Joga na porreta, velho. Aí, cueca. Aí, se tiver esse capacete, deixa eu morrer ali, ó. Pera a interrogação. Pera a interrogação, cara. Não, não adiantou. O que derrubou de mim, cara? Opa, ganhei o capacete. Ganhei o capacetinho. Esse bicho aqui, como é que anda? Foi na cara do cueca, palha fedida. Foi, velho. Fica aí, joga. Fica aí, joga. Tu joga. Joga! Ganhei! Ah, isso aqui lá em casa... É comida, né? Ele vem com Pokémon. Fazia com Pokémon, hein? Esse bicho se pede pra caralho, mano. Verdade. Isso aqui é palha fedida que eu moro. Isso aqui é fedido, velho. Foi na boca. Vou botar ali na boca pra finalizar, vai. Não, não faço não. Vai fazer assim. Mano, é pra que você veja, velho. Ele vai desfilarar. Eu não quero não, eu. Eu não quero não, eu. Vai, bicho, ele não quer ir, né? Tá com o moço da língua. Brasil! Você tinha que ver o Rodrigo correr que nem uma bichinha no banheiro. Ah, tu tudo pra tu iria, é sério mesmo. Mijou, mijou. O fedor é na minha boca. Você é perigoso? É lógico que perigoso, é toxico. Tu preocupado. Mas testamento agora deixa nas coisas pra gente. Sério mesmo, tô queimando a língua aqui, ó. É. Hoje é um dia. Na hora, gente, grudou na língua. Senti uma queimação e o cheiro subindo. Hoje é um dia tranquilo, gente. O narizinho, a boquinha, então tá? Tu passa na boca. Pau é lá que é pau. 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 Pau é lá que é pau. Nossa, vem com uma coisa que você sai só aí, mano. Tá cheirando? Fiquei comando na língua. Toma um xarope. Bebe água aí, um monte de coisa assim. Fiquei comando na língua, velho. Fez falta saúde, não fez? Fez falta saúde. Fiquei comando na língua. Que delícia, cara! Fai!